Fala galera, beleza? Uma coisa é treinar jiu-jitsu, outra coisa é estudar, se liga. Eu treino com um cara que a guarda dele é excelente, eu tenho muita dificuldade de passar a guarda dele. Então eu vou criar alguma outra forma de causar distração nele, de incomodar ele, é tentar finalizar dentro da guarda. Para marrom e preta o que mais tem são finalizações dentro da guarda. Mas para branca, azul e roxa também tem uma infinidade, não uma infinidade, mas tem várias finalizações, principalmente de chave de pé reta. Tem um Ezequiel que se tu pegar a manha ele pega dentro da guarda, tem uma massa ponto, se tu pegar a manha ele pega dentro da guarda, ah, expõe o braço, expõe, mas uma coisa é quando tu não sabe que expõe, quando tu sabe tu já vai ligar, na hora que o cara for no teu braço tu vai iniciar a passagem, tu não consegue passar a guarda dele mesmo. Então é estudar, o cara no meu 100kg eu não consigo tirar esse cara de jeito nenhum, o cara eu vou começar a atacar ele lá embaixo e eu vou surpreender porque ninguém faz, eu vou fazer o que ninguém faz, então a chance de dar certo é maior. Fica ligado nessa finalização aqui, o cara passou minha guarda, está me amassando, tem uma estabilização boa, eu não estou conseguindo sair, certo? Eu vou vir aqui na minha própria gola do meu kimono, certo? Vou vir na minha própria gola do meu kimono e passa ela para cá. Isso aqui na hora do rolo não é muito difícil não, tira o braço já. Está aqui, eu estou aqui tentando repor, tentando repor, ele está segurando e eu peguei a gola. Passei, puxa ela bem, tá? Puxa ela bem e passa para cá. Estamos aqui, certo? Agora, presta atenção que sim, gira só um pouquinho, aí, pronto. Presta bem atenção, deixa ela justinha, passa o braço e passa ela aqui, ó. E fecha tipo como se fosse um mata-leão aqui, ó. Agora, olha só, eu vou pressionar a lapela e vou fechar o... Ó, pega aqui. Presta atenção, ó. Ó, de novo. Então, nós estávamos aqui rolando. Kimono está lá para dentro e tal. Vou fazendo aqui, quero reforçar a guarda, enfiei a mão lá e tirei ela. Passei para cá. Não pega, não passa aqui, ó, frouxo, ó. Porque não vai pegar. Ó, tá? Passa ela, ajusta. E passa ela bem justinha, ó. Pegou. Tá? Então, a lapela torceu lá, envolveu o pescoço do Thiago lá, travou o jugular. E esse braço, aqui não só estrangula, aqui estrangula com a lapela e torce com essa. Tipo a pressão de uma guilhotina aqui, ó. Fazendo isso. Tá? Aí, o cara não sabe. Porque às vezes a gente passa uma posição, o cara é... Cara, quanto mais opção você tiver em um lugar, melhor, cara. Vai funcionar com todo mundo? Não, não vai funcionar com todo mundo. Mas não precisa funcionar com todo mundo. Ela precisa funcionar. E outra, se o cara não bater, se eu for entrar e o cara não bater, ele vai trocar de posição pra mim não pegar ele mais. Aí é onde eu tenho a chance de repouro, de fazer uma inversão. Jiu-jitsu é estudar, galera. Cria um jeito. Quem quer fazer alguma coisa, se empenha, se esforce e dá um jeito. Vamos criar novas situações pra atirar o nosso adversário da zona de conforto dele. Beleza? Os... E aí E aí